Vamos lá, sociedade, sejam bem-vindos ao mundo de Batuque Freak e de Karol Conká. Estambulho, árvores ficam florescentes, batucadas dominam mentes, quem entra na roda acende, fica a vontade, se apega a essência e as cores se rendem. Isso é frequente, nesse lugar ninguém é diferente, o riso é fluente, população contente, cheia de disposição pra pecado batente. Embalado pelo aroma de Nike, Champa, cada rua tem uma estampa, você gira, gira e não se cansa tipo uma criança. Vagabumes voam em sincronia, sempre andando um clima que vicia, pura magia, pisar num caminho iluminado que arrepia. Nasci em outro lugar, na-na-na-na-na-na, melodias ao vento convidando pra dançar. No meu lugar vou voltar, no meu lugar vou ficar e deitar na cama e olhar o céu. Trisazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Obrigado.